Estava sem esperança, sem forças para caminhar Nada dava certo, só irmãos para me criticar Deixe de ser sonhador, isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível, no anonimato ficará Mas Deus é de José, que era um sonhador De escravo, prisioneiro, um governador Em todo o Egito, viu o poder de Deus E os sonhos de José, eram os sonhos de Deus Faça como José, não desista de lutar Mesmo em grandes lutas, não pare de adorar Os teus sonhos o meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé, Deus vai te honrar Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu Você é joia rara, nos olhos de Deus É serpente sonhador, o verdadeiro servo de Deus Quando Deus vir exaltar Não importa o que acontecerá Perdi tudo o que eu tinha Os meus amigos me abandonaram Um dia um vaso Deus usou Quem ia me prosperar Nos meus dias de miséria Nunca mais eu ia passar E hoje com muito orgulho Eu posso te provar Tudo o que eu tinha pedido Em todo o que eu tinha pedido Em todo o que eu tinha pedido Em todo o que eu tinha pedido Eu posso te provar E hoje com muito orgulho Eu posso te provar Acredite, tenha fé, Deus vai te honrar Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu Você é joia rara, nos olhos de Deus É serpente sonhador, o verdadeiro servo de Deus Você é joia rara, o verdadeiro servo de Deus Você é joia rara, nos olhos de Deus Um verdadeiro servo de Deus Uma palavra de fé Uma palavra de esperança Uma palavra de transformação Para a sua vida Com o pastor Chico Chagas Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs Aqui é o pastor Chico Chagas Da Assembleia de Deus Eu andei sozinho Perdido no mundo Vivi com a suidão Sem alegria De vida vazia, triste estava o meu coração E como passaram fora do rio Deus, sem ter carinho Assim caminhava eu A beira de um grande precipício Prestes a cair no abismo Minha vida se perdeu E quando já não tinha mais saída Uma luz pra me brilhou Em meio àquela noite tenebrosa Meu caminho Meu caminho clareou Jesus Te amo E grandes são os meus planos Não precisa mais ter Hoje vou mudar a sua história Transformar tropeça em glória Ei, a filha, eu estou com você E ele me viu E no labirinto a porta se abriu E com seu carinho Me aqueceu no frio Me trouxe alegria E me tirou A solidão Sua mão me alcançou De um charco de lado Ele me arrancou Sarou as feridas Que o mundo causou Eu que era nada Nova criatura Hoje sou Fruto desse tão imenso amor Cristo me comprou na cruz E com seu sangue Me lavou E quando já não tinha mais saída Uma luz pra me brilhou Em meio àquela noite tenebrosa Meu caminho clareou Jesus E grandes são os meus planos Não precisa mais ter Hoje vou mudar a sua história Transformar tropeça em glória Creia, filha, eu estou com você E ele me viu E no labirinto a porta se abriu Rádio Pão da Vida A Rádio da Família Quem me vê assim cantando Não conhece o tamanho da minha dor Quem me vê assim cantando Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho me furou Quem me vê assim cantando Não conhece Não conhece minha história Não sabe das noites Vem claro pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Quem me vê assim cantando Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho te furou Quem me vê assim cantando Quem me vê assim cantando Não conhece tua história Não sabe das noites em claro Pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo E Deus escrevendo a tua história Mas cada lágrima que você derrama Ele vai enxugar teu pranto Quando faz cessar E a vitória vai chegar E muito em breve Tu irás cantar O hino da vitória E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem me verá assim cantando É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida A Rádio Pão da Vida O Som da Vida Vem A Rádio Pão da Vida A Rádio Pão da Vida A Rádio da Família Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus A Pai do Senhor Povo de Deus Sejam bem-vindos Hoje é pra honra E glória Do Senhor Jesus Nós estamos aqui né Chegamos Mas deu certo É tudo ao vivo A Pão da Vida é isso Hoje terça-feira 20 de setembro De 2022 Nós estamos aqui Para glorificar E engrandecer O Deus Todo-Poderoso Aquele que nos ajuda O nosso ajudador O nosso Criador O nosso Pai Eterno Que vai descer nessa tarde Fonte inesgotável Para mim e para você Sejam bem-vindos Mas eu peço aqui Em nome de Jesus Que vocês compartilhem Compartilhem nas suas Redes sociais Para que pessoas Sejam alcançadas Com essa fonte Maravilhosa Que é a Palavra Do Senhor Sejam bem-vindos E sejam já Sentidos Abraçados Por esse Pai maravilhoso Pai do Senhor Missionária Adriana Chegamos A Paz do Senhor Jesus Minha Pastora Jossanete A Paz do Senhor Jesus Família Linda Pão da Vida Nós estamos aqui Com o nosso auxiliar Viu Verdade Nós estamos aqui No estúdio 2 Nossas ovelhinhas amadas De Jesus Fazendo nossas companhias Aqui né Adriana Verdade Mas é tudo para a glória de Deus Vai dar certo Pai do Senhor Daqui a pouquinho Nós vamos descer aqui Com essa fonte Missionária Amém Minha Pastora Glória a Deus Olha aqui Nossa aqui A retaguarda aqui Um rebanho De ovelhinhas Coisa linda Na nossa playlist Mas na próxima terça-feira Nós vamos estar Pode falar missionária Como a nossa pastora disse Estamos aqui no outro estúdio Mas estamos aqui Com o mesmo intuito de louvar e adorar o nome do nosso Deus Com todos vocês que já estão aí Como a nossa pastora já disse Compartilhe Né Nos ajude A chegar Aonde Fisicamente Nós não podemos chegar Nem eu Nem você Mas quando você compartilha Né O Espírito Santo de Deus Ele sopra Ele sopra Até onde você não pode chegar E eu tenho certeza Que nessa tarde O Senhor já preparou Tenho certeza Tudo Né Porque Deus sabe A necessidade de cada um nesse dia As minhas necessidades são uma A da pastora é outra A sua é outra Mas eu tenho certeza de uma coisa Que o Senhor Jesus Ele tem uma poção excelente Para atender a minha E as nossas necessidades Nessa tarde Nós estamos felizes De estarmos aqui Em mais um Fonte Dulce Que clama Com os nossos irmãos Que são pão da vida No Brasil E no mundo Para a glória de Deus Aleluia Aleluia E nessa tarde Nós vamos Vamos orar Tudo que nós fomos fazermos Nós já oramos aqui Já entregamos Na verdade A gente já se prepara Né Nós já temos a preparação Para receber E compartilhar com você Esse momento especial Que é fonte Dos que clamam Essa fonte inesgotável Essa fonte que derrama Ela não para Ela jorra 24 horas Glória a Deus Porque o nosso Deus É a palavra É a poção Nós estávamos ontem Agradecendo a Deus Pelo encerramento Da campanha Hoje foi corrida Organizando Não foi nem o possível Mas é tudo para a honra e glória Do Senhor É ao vivo A pão da vida é isso É viver os momentos As bandejas Os banquetes Que Deus prepara Para cada um de nós Porque Deus tem preparado E nessa tarde Nós temos o prazer O privilégio Daqui a pouquinho A nossa pastora de Blumenau Com a filhinha dela É Manu Manu Vai participar Deixar sua poção E se vai deixar para você É para nós também Fonte inesgotável Palavra de vida É a única coisa Que nos dá direito Que nos leva direto Ao trono do céu É a palavra É a espada Como terminou A nossa campanha Palavra que nos edifica Que nos fortalece E então peço mais uma vez Que você compartilhe Tem pessoas nesse momento Que estão clamando ao Senhor E as comportas do céu Já estão abertas O nosso Deus Enquanto nós estamos aqui Preparando Preparando aqui Uma palavra Louvando Engrandecendo Ao Senhor O nosso Deus Já está Preparado Com os ouvidos Com os braços Todo Para dar A poção de cada um Então Você que nessa tarde Quer agradecer Quer adorar Tira um tempinho Nesse momento Aonde você estiver Nós vamos Nós vamos orar Orar e entregar Ao nosso Deus Essa tarde Fonte dos que clamam Eu quero compartilhar Antes da nossa oração Com a nossa missionária E vamos orar em concordância Com a nossa missionária E que Deus descia No meu coração Nessa tarde Que é o nosso tema Louvor Ao nosso Deus E o salmo 113 Esse salmo São chamados De hotel Que significa Louvar O salmo 113 114 Até o 116 São louvores Ao nosso Deus Que naquela época Eles louvavam Na refeição Em festas Que aconteciam Como a Páscoa Eles louvavam Nas refeições Após Refeições Esse salmista Do 113 Ao 116 Louva a Deus E eu gostaria Apenas Tão somente Para compartilhar Antes da nossa oração É o salmo 113 Apenas um versículo E depois nós vamos Dar continuidade Nesse salmo Que é lindo Louvor a Deus Pela sua bondade Só nós temos O privilégio De estarmos Aqui Adorando o Senhor Ele preparou Essa tarde Todas terça-feiras Nós estamos aqui Com essa ferramenta Esse instrumento Glória a Deus Para levar até você Até a sua casa E você compartilhar Com outros Pessoas que sejam Alcançadas Com essa água É maravilhosa Que é a palavra de Deus Apenas o versículo 5 e 6 Não há ninguém Como o Senhor Glória a Deus Que tem o seu trono Nas alturas Verso 6 Mas se inclina Para ver o que há No céu E na terra O nosso Deus Nesse momento Está inclinado Glória a Deus Para ouvir A nossa gratidão Os nossos louvores Tudo que você tem Que derramar Aos pés do Senhor Ele já está atento Ou que seja Um pedido Nosso Deus Já está trabalhando Glória a Deus Então eu creio Já profetizo Nessa tarde Que o nosso Deus Enquanto estamos aqui Adorando Proclamando Ele está agindo Na minha causa E na sua causa Então nesse momento Vamos orar Ao nosso Deus Em concordância Com a nossa missionária Amém missionária Amém Para ouvi-lo Para ouvi-lo E para atendê-lo Oremos Oremos Senhor Jesus Jesus Amém Amém Seja uma tarde Senhor Jesus Em que teus filhos Em que teus filhos Encontrem Que tu és um Deus Que tu és um Deus Aleluia Que tu és um Deus Que assiste Que está sempre pronto Senhor Para atender Para socorrer Senhor Jesus E que nessa tarde Meu Pai Que cada lar Que cada casa Senhor Que abriu as suas portas Para que venhamos Fazer um culto Senhor Jesus Nas casas Nos lares Pai Que o Senhor Vem estar derramando Senhor Do teu poder Da tua glória Senhor Que cada um deles Senhor Jesus Venham sentir o transbordar E a alegria Da tua presença Pai Nessa tarde Nós queremos te pedir Vem repreendendo Senhor Jesus Todo pensamento Contrário Meu Pai Toda palavra Contrária Contra teus filhos E filhas Senhor Jesus Abençoa Os lares As famílias Senhor Jesus Vem repreendendo Nessa tarde Cura Para aqueles que se encontram enfermos Meu Pai Seja essa enfermidade Física Senhor Espiritual Na alma Nas emoções Pai Tu és o Deus Que cura Tu és o Deus Que sara As enfermidades do corpo E da alma Pai querido Pai amado Traz também Libertação Senhor Vem restaurando Senhor Nessa tarde Vai tirando Toda a tristeza Vai tirando Toda a angústia Vai tirando Senhor Jesus Vai arrancando Meu Pai Aquilo que nós não podemos fazer Aquilo que nós não podemos tirar Tira Meu Pai Tira de nós E do meio de nós Tudo aquilo que não te agrada Cria em nós Ó Deus Um coração puro Sim Pai E renova-nos a cada dia Senhor Jesus Pai obrigada Pela vida da pastora Lilia Senhor da irmã Manu Sim meu Pai Que estará conosco Nesta tarde Engrandecendo teu nome Senhor Para compartilhar com teu povo Porque tu és um Deus grande Sim Pai Tu fizeste maravilha no passado Tu és soberano E continua fazendo milagres e maravilhas Hoje Senhor E é nessa certeza Que nós te oramos E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Amém Aleluia Jesus Glória a Deus A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Glória a Deus 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 Sejam bem vindos Se sintam abraçados E que o nosso Deus venha a tocar Nos corações de cada um Em nome de Jesus E da Aquilo que você entregou Que seja o refrigério Que seja a cura Que seja Seja o que for Que você entregou A qualquer área Da sua vida A paz do Senhor Deus venha a tocar E eu já creio, já crendo na mão potentosa, como diz o salmista A ele, todo poder Porque o trono é dele, para ele, em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia E esse salmista aqui, missionária Ele fala da grandeza e lá também Lá no salmo, lá em Lucas, perdão Lá em Lucas 1, 25, também fala da grandeza Da grandeza do nosso Deus Olha, e êxodo, Adriana, que me chamou a atenção Esse salmo é tão maravilhoso Eu vou ler aqui, você vai lá em êxodo 15, versículo 11 Que tem o mesmo sentido, que é maravilhoso Êxodo 15, 11 É a canção de Moisés A canção de Moisés Deixa eu ler aqui, você vai falar No êxodo 15, versículo 11 Que é a canção de Moisés Senhor Deus, o Senhor louve o Seu nome Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre Desde o nascer até o pôr do sol Que o nome do Senhor seja louvado Glória a Deus O Senhor governa todas as nações A sua glória está acima do céu Olha o verso 5 Não há ninguém como o Senhor Nosso Deus Que tem o Seu trono nas alturas Glória a Deus Aleluia O verso 6 Mas se inclina para ver o que há no céu e na terra Aleluia O nosso Deus O trono Grande e poderoso As comportas do céu nesse momento estão abertas E o nosso Deus E o nosso Deus está no trono Para receber a sua adoração Esse salmo é lindo E lá em êxodo 15 Que é a canção de Moisés Olha o que diz aí a grandeza de Deus No 17 né É o êxodo 15 verso 11 Diz assim êxodo 15 verso 11 Ó Senhor Quem é como Tu entre os deuses Quem é como Tu Glorificado em santidade E terrível em louvores Operando maravilhas Glória a Deus Tem outro Aleluia Tem outro missionária Não tem Tem outro Deus Não tem Só Ele que opera a maravilha Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Deus de todas as nações Ele é o Deus no céu, na terra, embaixo da terra Em qualquer lugar Ele é Deus Aleluia Então nessa tarde Você tem o privilégio de receber na sua casa O grande, o Todo-Poderoso Que está no trono E diz aqui no versículo Ele inclina os ouvidos Para receber o seu clamor Glória a Deus Ele está atento nesse momento Hoje é uma tarde de se alegrar É uma tarde de restauração É uma tarde de você resgatar Verdadeiramente a vida E a vida é o nosso Senhor Jesus Cristo E nesse momento Adiano Vamos dar logo o lugar A nossa pastora Nós pedimos aqui perdão Nós não vamos ter ainda Porque a playlist aqui Nós aqui é ao vivo E não deu tempo Aqui o pastor está resolvendo umas coisas E eu não sei onde é que está aqui Para não perder tempo Mas não importa A fonte dos que clame está aqui E a fonte é Jesus Cristo É tudo para a honra e glória do Senhor Se alegre Nesse momento nós vamos dar privilégio a você Para receber a nossa pastora Para trazer a poção Para mim e para você Vamos dar a paz do Senhor Cortar Vamos aqui Nós estamos com a nossa assistente E ela vai estar de longe Falando para mim e para você A nossa pastora Olha A paz do Senhor Pastora A paz do Senhor Minhas amadas Baixa mais Vamos só baixar aqui Você quer tudo ao vivo? Onde? Pode, chega Não, auxiliar minha filha Quer tudo ao vivo Pronto Eu gostaria de saber Que as nossas amadas Nossas moderadoras Nossas amadas de Jesus Estão ouvindo bem Pronto Está aberto, não é isso? Vocês estão ouvindo bem Pode falar, pastora Seja bem-vinda E a paz do Senhor A você E essa linda levita Manu Paz do Senhor Tudo bem, meus amados? A paz do Senhor Pastor, eu não estou ouvindo Não Está ouvindo agora, pastora? Ô, Glória Ariane é uma bênção Que bom, pastora Gratidão a Deus Por este momento Sou grata a Deus Por favor de vocês Aqui no Monsalhoro A nossa cidade Está muito feliz Com a ponta da vida Amém E gratidão a Deus E gratidão a Deus Porque é Deus Que programou Por isso Que nos deu a condição De estar no topo Esse ministério E hoje Pela madrugada Fazendo Uma das campanhas Do pastor Eu acho que a outra Está tudo certo Está tudo bem Pode continuar A gente já tem que perguntar Se o pessoal está ouvindo bem Olha, Adriana Está sim Está ótimo Está para a glória de Deus Então está bom E hoje Na madrugada Eu estou mandando O Senhor Porque muitas vezes A gente se pergunta Será que é de Deus? Será que a gente Está com a minha terra? Será que eu agradeço O Pai? E o Senhor Me disse Nessa madrugada Sim Isaías 41 9 2 é retorno Aleluia Pode falar Minha amada Tá É que diz assim Tu aqui Tomei Desde os montes da terra Pode deixar ela falar E te chamei Entre os seus mais excelentes E te disse Tu és o meu servo A ti escolhi E não te rejeitei Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu te esforço E te ajudo E te sustento Com a destra Da minha justiça Eu orando a Deus E pedindo direção de Deus Porque por muitas das vezes A gente pensa Será que É isso que Deus tem? Será que Essa enfermidade que chegou É permissão de Deus? E o temor E o temor vem A insegurança vem Mas quando a gente vai pra palavra E o Senhor diz pra nós Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus E o Senhor falou fortemente comigo Filha Eu sou contigo E eu me alegrei E eu disse Senhor Essa palavra Tu falou comigo E tu vai falar nessa tarde Com muitas e muitas irmãs Irmãos que estão escutando Que por muitas vezes A gente pensa Será? Será que tem agradado meu Deus? Será que o Senhor tem isso pra mim? Mas ele diz Eu sou contigo Não temas E eu Falando com o Senhor Porque os levantes vêm A aprovação vem E o Senhor diz assim Porque eu O Senhor Teu Deus Te tomo pela tua mão direita E te digo Não temas Eu sou contigo E eu quero dizer nessa tarde Que Pra você que tá triste Pra você que tá pensando neste momento Em parar Pra você que tá pensando em desistir Mas o Senhor diz Eu sou contigo Continue E a minha gratidão a Deus Por este momento Tá tudo certo, pastora? Ah, tá? É que pra mim tá chegando tarde Então tá bom E eu e a Manoela A gente Orando a Deus E o Senhor Tocou no nosso coração Da gente louvar E este louvor Vai falar com os irmãos E vai falar fortemente E este louvor diz assim Tem dias que me sinto tão pequeno Parece que por dentro estou morrendo Sinto até vontade de chorar Parece que não tenho mais amigo Que no fim fiquei sozinho Vou ter que me virar Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim De repente eu sinto a sua graça Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo vai Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou beber da água Vou comer do pão E eu vou seguir em frente Vou ser campeão Deus vai andar comigo Vai me ajudar No meio do deserto Da fúria do mar Eu vou seguir em frente Não vou desistir Eu vou louvando a Deus Por isso que nasci E se a casa à noite Me fizer chorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Abraça-me Ajuda-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Ajuda-me Levanta-me Senhor Eu confio em ti Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim De repente eu sinto a sua graça Sua voz Eu começo a ouvir Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou beber da água Vou comer do pão Eu vou seguir em frente Vou ser campeão Deus vai andar comigo Vai me ajudar No meio do deserto Da fúria do mar Eu vou seguir em frente Não vou desistir Eu vou louvando a Deus Por isso que nasci E se a casa à noite Me fizer chorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Abraça-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Senhor Eu confio Em ti Ele se louvou Muito Ajuda-me Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E eu creio Pachora Lili aqui Esse louvou A palavra Falou aos corações Porque quem não tem promessas De Deus E às vezes No momento das nossas vidas Nós deixamos adormecer As promessas Que Deus tem Para cada um de nós E nessa tarde Eu creio que Deus tocou Aqueles que engavetaram Suas promessas Mas nós estamos aqui Olha o que o salmista falou A grandeza Ele está no trono E só Ele Dá essas coisas Só Ele pode Realizar A promessa Que Ele prometeu Para você E se Ele prometeu Ele vai cumprir Porque o nosso Deus Ele é fiel Aleluia Não é missionária? É verdade E nessa tarde O Senhor diz A tuas promessas Não morreu Pegue na mão do Senhor Não há Aleluia Muitos têm Rabastu Icandarás Demandere Mastu Guardado Seus dons Mas nessa tarde O Senhor diz Não temas Porque eu sou contigo Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Quantas e quantas vidas Senhor Nessa tarde Pai Vão ser tocadas Porque tu falou Nessa madrugada Senhor Fala para eles Não temas Porque eu sou contigo E é verdade Pastora Muitas vezes O Senhor tem colocado Algo nas nossas mãos Para nós fazer E a insegurança O medo A incerteza Será que é? A gente acaba não fazendo Às vezes o Senhor diz Dê um abraço nesse irmão Vá até ele E a gente fica Será que é de Deus? Será? Ah, eu não vou E às vezes a gente não vai Aí aquela pessoa Não recebe E depois tu vem pra casa E diz Por que que eu não fiz? Mas a gente coloca A nossa insegurança Os nossos medos Mas aí vem a palavra do Senhor E nos dá força Nos dá ânimo E quando o Senhor Falou com a gente Com o ministério Porque o Senhor Falou com a gente Há mais de três anos E a gente Vinha orando O Senhor É de ti, Senhor Porque A gente tem Tem temor De fazer algo Que não vem de Deus E a gente sabe Pastora Que muita coisa Vocês passam aí E eu digo E eu digo Eu tenho me prostrado Senhor Eu tenho buscado E eu não quero fazer nada Que não seja da tua vontade E o Senhor A gente tem muitas promessas A gente tem muitas promessas Pastora Que ainda vão se cumprir Amém Eu creio Tem muitas Irmãs Que Deus tem falado Que Deus tem tocado no coração Que Deus tem usado vasos Para falar com elas Só com medo A incerteza Tem tomado conta delas Mas nessa tarde O Senhor está dizendo Não temas Eu te ajudo Se a gente colocar o Senhor Na frente Tudo vai dar certo Tem lutas Tem Tem provações Tem Mas se Ele está dando Para a gente O que Ele Oi, pastora Pode falar É porque eu tenho que Tenho que tirar aqui Porque se ficar aberto Sai dois áudios Mas a gente está ouvindo Pode continuar E as promessas do Senhor Estão Para mim Para você E para todos Que estão Nos acompanhando Porque o nosso Deus Ele é fiel Pode continuar Pastora Essa é a nossa pastora De Blumenau Deus está fazendo Maravilhas E Deus vai fazer Deus hoje está falando Que Deus disse Que era no meu coração Quando a pastora Falava Do medo Da insegurança E desceu O meu coração Que há um tempo Desse Descendo aqui Novamente A passagem Da mulher encurvada Missionária A mulher passou Dezoito anos Encurvada Todo dia Ela estava Na casa do Senhor Então nessa tarde O que eu quero dizer Com isso Nessa tarde Tem pessoas Que tem promessa Deus falou Mas tem momentos Porque as vezes demora Tem momentos Que você passa A receber insegurança Medo Encurvada Por qualquer coisa Por decepções Não sei Por qualquer coisa Que acontece Nas nossas vidas A primeira coisa Que a gente deixa De crer É no nosso Criador O nosso Deus A quem nos prometeu A quem tem promessa E pra mim E pra você Todos os dias As vezes Nós deixamos Esse medo Essa insegurança Entrar Descer os nossos corações Como uma mulher encurvada Todo dia Ela estava No tabernáculo do Senhor Mas passou Dezoito anos Para receber E levantar E crer Que o nosso Deus Ia cumprir promessa Ainda passaram uns A chegar A dizer Essa mulher Então nessa tarde Eu creio Que o nosso Deus Eu já profetizo Que as promessas Que Deus fez Na sua vida Na minha vida Mas da pastora Vão se cumprir Se Deus falou Ele vai cumprir Não é ninguém Que vai impedir De Deus Realizar as nossas promessas Porque Ele é fiel Pode continuar pastora É verdade E tem promessas Pastoras Que Deus Falou com a gente Que estão se cumprindo agora Então às vezes A gente recebe Algo da parte de Deus E a gente acha Que vai ser logo em seguida Mas tudo é no tempo certo Precisou um processo Precisa um processo Até de amadurecimento Para nós Busca Até as coisas de Deus Se cumprirem Então tem promessas Então tem promessas De Deus Para a nossa vida Que está se cumprindo hoje Tem promessas Na vida da Manu Que já se cumpriram Que Deus falou Há cinco anos atrás E se cumpriu E na Rádio Pão da Vida Até falei Filha Uma promessa Que Deus Deu para você Já se cumpriu O Senhor falava Que a voz dela Ia chegar aos quatro cantos Desse mundo E chegou Através da Rádio Pão da Vida A voz dela já chegou Então Às vezes A gente pensa Que Quando fala Vai chegar aos quatro cantos Que a pessoa vai viajar Vai, né Vai ter oportunidade De louvar Mas não Já 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 Se cumpriu Através da rádio Então Às vezes A promessa De Deus Na sua vida Já se cumpriu Né E as coisas De Deus É É maravilhosa Pastora Porque Eu tenho Aprendido muito Com vocês Muito com o pastor Né Quando o pastor Diz que Quando se levantam É porque as coisas Estão dando certo É porque Deus Está na frente E é pra gente Estranhar Quando as coisas Estão tudo Muito quietinho Muito calminho E é verdade Pastora É Se estranhe Quando as coisas Não tiverem Acontecendo Né Porque Deus Quando a gente Começa a buscar A Deus E a gente Começa A buscar A buscar Ele A fazer Campanha Se levantam Então Não desistam Por causa disso Não deixe Não deixe de buscar Deus Pelo que as pessoas Vão falar Ou porque Pelas coisas Que vão acontecer Porque Deus Ele tem algo Pra você Nessa tarde Que Pastor Eu estou assim Com meu coração Transbordando Transbordando Da glória De Deus Porque Deus Tem falado Fortemente Filha Derramarei Nessa tarde A minha glória Então Receba Em nome De Jesus Receba O que Deus Tem pra ti Nessa tarde Deus Vai fazer Algo Tremendo Pastora Porque ele Tem prometido O Espírito Santo A minha Gratidão Senhor Sou pequena Senhor Mas tu Tens falado No meu coração Senhor Que tu Vais derramar Nessa tarde Algo Para a pessoa Senhor Que tem se prostrado Que tem Desanimado Que pensa em Desistir Mas não Desista Não desista Porque Deus É contigo Não temas Porque ele Te ajuda Levanta a cabeça Toma posse Da tua vitória E crê Nas promessas As promessas De Deus Está em pé As promessas De Deus Não morreu Em nome De Jesus Obrigada Obrigada Pastora Por este Momento A gente Não vê A hora De vocês Estarem Estarem Com a gente Para a gente Poder Se abraçar Que a gente Que a gente Precisa E eu Deus Vem cumprir A tarde Hoje Eu creio Pastora Lília Que recebeu Nada Nada Que Deus Promete Ele deixa De cumprir E Deus Está falando Nessa tarde Como foi dito Pela palavra Não temas Ainda digo mais Nenhuma Ferramenta Preparada Contra ti Prosperará Porque o nosso Deus Ele é grande Ele é poderoso E nós Estamos vivendo Numa época No tempo Que nós temos Que segurar A nossa promessa E confiar Que no tempo Certo Deus vai Cumprir Glória a Deus É só crer E eu quero aqui Agradecer a participação Da pastora Dessa linda Manu E que Deus Abençoe Mais e mais E que nós vamos Continuar orando Para que em breve Você esteja aqui Ou nós aí E que a promessa Do Senhor Vai se cumprir E a casa Do Senhor Vai prosperar Como está aí Caminhando É tudo no tempo Do Senhor É tudo No tempo Do Senhor Glória a Deus Porque sendo no tempo O salmista diz o que Entrega todos os caminhos E Ele realizará Ele ajudará Então é tudo no tempo Porque quando é no tempo Dele E eu me alegro Quando a senhora falou Que vem orando E Deus vem respondendo Se a gente está Na vontade do Senhor Não tem como dar errado Não tem como dar errado Porque a gente está Na vontade Fazendo Na vontade do Senhor No tempo do Senhor Como o Senhor Quer que façamos E eu que agradeço A oportunidade E sempre que puder Estamos aqui Para participar Dessa fonte E a fonte é isso A palavra E eu creio Que nessa tarde Deus falou Não temas Porque eu estou contigo Amém Pastor Pois não Minha linda Pela vida da senhora Oh glória Sim minha amada Vou só fechar aqui Oi Manu E eu necessito Quem não necessita Das orações Recebe em nome de Jesus A nossa linda Manu Vai orar Por mim Glória a Deus Senhor meu Deus Eterno Pai Estou aqui em tua presença Senhor Para te agradecer Senhor Pela vida da pastora Do pastor Chico Chagas Da missionária Da família Pão da vida Jesus Que nos ajuda A cada dia Pai Todas as lives Que eles fazem Senhor Nos traz um benefício Pai Espiritual E eu te agradeço Senhor Pela vida deles Abençoa a casa do Pai Os moradores de rua Senhor Que eles ajudam E eu te agradeço Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito na vida deles E que ainda vai fazer Pai Eu creio Que eu e a mãe E o Pai Vamos lá pra Mossoró Pra conhecer a casa do Pai A fazenda E conhecer eles também Pai Que eles são Uma joia rara Em tuas mãos Senhor Muito obrigada Por tudo Amém Que lindo Que Deus abençoe também Manu Deus tem Um projeto lindo E você desde pequena Ama a obra do Senhor Que Deus abençoe Grandemente E que você continue Adorando A esse Pai Maravilhoso Eu é que agradeço E que Deus Abençoe Grandemente Essa obra aí Porque essa obra Não é nossa Essa obra Vem do coração De Deus E digo mais uma vez Pastora Lília Que quando a gente Caminha com Jesus Não tem como dar errado Então quando Deus Está no negócio Tudo dá certo E eu creio que em breve Nós vamos estar aí Contemplando A grandeza de Deus Que Deus abençoe Em nome de Jesus Um beijo Um beijo Adriana Outro Se sinta abraçada Por toda Família Pão da Vida Em breve Manu Nós vamos Nos conhecer pessoalmente Em nome de Jesus Você vai adorar Nascer de Pão da Vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Beijos Deus abençoe Deus abençoe Amém Fica na paz Amém Amém Está aberto o microfone Está Amém Aqui foi a nossa pastora Aí Aqui Mas aí quando é que eu vejo Nós temos que Eu quero ver o meu povo Lá agora que está nos acompanhando Esse Eita Jesus Pronto Glória aqui Pode Nós estamos aqui Que palavra Missionária A palavra de Deus É poderosa Eu tenho certeza Que nessa tarde Você recebeu Eita Qualquer coisa A gente grita Aqui está tudo ao vivo Nós pedimos perdão Que aqui Nós estamos no estúdio 2 Mas é para a glória de Deus Mas eu sei que Deus falou E vai continuar falando Com você Porque falou comigo Falou com você Com certeza Não temas Não temas Deus está dizendo nessa tarde Que não temas Glória a Deus Porque ele é contigo Glória a Deus É uma palavra bem Que o povo diz Em toda palagação Em toda passagem Não temas Mas Deus falou Hoje tem endereço certo Não temas Porque eu sou contigo Glória a Deus Não sei se é uma enfermidade Não sei se é na vida sentimental Se é no trabalho Não sei Mas Deus falou Mas Deus falou Decretou Não temas Porque eu sou contigo E eu creio Que o nosso Deus Nunca nos abandona É verdade Tem um meio As situações Na área das nossas vidas Nessa tarde Por essa palavra Que tem um endereço Certo E nós vemos A Bíblia de capa a capa É sim O Senhor lhe dando Quando nós falamos De promessa Quando Eu sei que todos Aqui que estão Conosco nessa tarde Tem promessas de Deus E o O que eu acho Mais lindo Pastora É que Jesus Ele dá Essa promessa Aos discípulos Dele E que Ficou para nós Também Porque tudo Que está aqui Irmãos Na palavra de Deus É palavra de Deus E essa palavra É para as nossas vidas Né Porque Para nós Crermos E também Para nós Tomarmos posse Dela E E quando a gente Lê A palavra de Deus Aí a gente Se sente assim Fortalecido Firmado Após Jesus Ressuscitar E ter Com os discípulos Dele Ele deu Essa promessa Para eles Está lá No Evangelho De Mateus No verso 28 Exatamente 20 Que diz assim E ensinando-os A guardar Todas as coisas E eis Que vos tenho Mandado E eis Que eu estou Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Irmãos Isso é uma palavra Muito tremenda Né O Senhor Está validando Uma ordem Aos discípulos Para que eles Fossem Né Anunciassem Proclamassem Esse evangelho E para a glória De Deus Que aqueles homens Eles obedeceram Essa ordem E esse mandado Do mestre Né E eles foram Obedientes Eles atenderam A ordem Do mestre Em anunciar Né Esse evangelho E é por causa Disso Que hoje Eu e você Nós estamos aqui Né Ouvindo E também Anunciando E eu quero dizer Para você Nesta tarde Nessa tarde De terça-feira Nesse 20 de setembro Eu não sei Se você está Se sentindo Sozinho Eu não sei Se você está Se sentindo Sozinha Irmãos Não existe Super-homem Super-mulher Não existe Super-crente E é bem verdade Que existem situações Irmãos Que passamos Né Que às vezes Quando a crise Mesmo Ela se instala Né Em determinária Área Da nossa vida Na nossa caminhada Cristã Quantas vezes Você não olhou Assim ao seu redor E você Se sentiu Sozinho Quantas vezes Você não olhou Para um lado E para o outro E você se viu Só Sem uma companhia Palpável Não é E mesmo Às vezes Quando você sabe Que você pode Contar com alguém Que nós podemos Compartilhar com alguém Mas aquela pessoa Não tem a solução Aquela pessoa Ela não tem os recursos Que não podem nos ajudar E você se sente Só E você se sente Sozinho E muitas das vezes Quando nós nos sentimos Sozinhos Muitas das vezes O medo vem Por quê? Porque achamos Que estamos só Porque achamos Que somos incapazes Porque o recurso Não tem Falta E a gente se sente só E coisa ruim É se sentir só E coisa ruim É você achar Que está abandonado E coisa ruim É você achar Que Deus não está ali vendo E coisa ruim É você achar Que Deus não está presente Pense numa sensação Você já se sentiu assim? Eu já Várias vezes Me senti assim Que eu estava só Quando o negócio aperta Quando a luta peleja Quando a gente está No fronte mesmo De batalha A gente já sentia Jesus E agora? Mas nessa tarde Se você está se sentindo Sozinho Se você está se sentindo Estava Porque eu sei Que depois dessa palavra Você não está mais Porque o Senhor Nessa tarde Está falando de promessa E Ele nos diz Aqui nessa palavra Que eu acabei de ler Ele disse E eis que estarei convosco Todos os dias Até a consumação De céus Aleluia Eu quero dizer pra você Nessa tarde Que em meio A essa Caminhada Esse processo aí Que você está passando Que você está percorrendo Que você está desbravando A irmã Adriana Carina não está aí contigo Pastora Jossanete Não pode estar presente No seu dia a dia No seu deitar No seu levantar No decorrer Da sua caminhada Mas nessa tarde O Senhor Falou de promessas E o Deus Que falou de promessas Está se revelando Pra você Nessa tarde Como um Deus presente Um Deus Que disse Que estaria convosco Ele não está Só conosco Nas terças-feiras Nos fontes dos que clamam Ele não está Só conosco Nos momentos Em que estamos Na casa do Senhor Em adoração Ele não está Conosco Só em datas Específicas Ele nos disse Aqui na sua palavra Que estaria Conosco Todos os dias Até a consumação De séculos Eu quero dizer Pra você Nessa tarde Aleluia Ei, você não está Só, homem Ei, mulher Você não está Só Por que eu estou Passando por uma luta Tão grande Irmã Adriana E por que eu estou Passando por uma Aflição tão grande Irmã Adriana Por quê? Porque o Senhor Nos avisou Lá no Evangelho De João O Senhor Nos diz Nos advertiu Que no mundo Nós passaríamos Por aflições Pastora No mundo Tereis aflições Mas é interessante Que Jesus Nos adverte De que Passaríamos Passaríamos Por momentos difíceis De que Passaríamos Por aflições De que Seríamos Açoitados Por tempestades Repentinas Por ventos Fortes Impetuosos Ele nos avisou Está aqui Nos Evangelhos Está aqui Na Bíblia Sagrada O que homens E mulheres De Deus Passaram Situações E situações Lutas Mas lutas Mas o Senhor Nunca os deixou Só Por mais que você Esteja Achando Que o céu Está em silêncio Que Deus Não está te vendo Que Ele Não está Do teu lado Nesta tarde Aleluia Você pode sentir O abraço Caloroso Do Espírito Santo De Deus Que te diz Nesta tarde Eis que eu estou Contigo Todos os dias Eu estou com você Todos os dias Eu não estou Só com você Nos domingos Eu não estou Só com você Nos sábados Eu não estou Só com você Nas segunda-feiras Eis que eu estou Contigo Todos os dias Aleluia Até a consumação Dos séculos É todos os dias E você pode Nesta tarde Desfrutar Dessa presença E nesta tarde Você pode Desfrutar Desse cuidado Aleluia E nesta tarde Você pode Sentir Aí é onde Não é necessário Só você estar Aqui nos estúdios Onde nós estamos Nesta tarde Falando das maravilhas De Deus Aqui no fundo Dos que clamam Não Você pode Sentir Essa presença Aí Exatamente Onde você está No seu trabalho Na sua casa No seu quarto Na sua cozinha Aonde quer que você esteja Você pode sentir Porque Essa presença Não é algo Abstrato Que está só Na nossa mente Não A presença do Senhor Ela é real E ela pode ser Sentida Nesta tarde E se você estava Se sentindo só Então Nesta tarde Você pode Se apegar Aí A essa promessa Aleluia Você pode ter Aí Essa certeza Dizendo assim Ô Senhor Eu sei Que eu não estou só Ô Senhor Tá difícil O processo Tá difícil A luta Os meus olhos Parece assim Invencível Mas Nesta tarde O Senhor Falou pra mim Através Da tua santa palavra De que o Senhor Está De que o Senhor É Não é algo Do passado Isso aqui Não é uma promessa Que ficou lá No passado Há mais de Dois mil anos Atrás Não Essa promessa É hoje Essa palavra É viva Ela é real Ela se cumpre Hoje Aqui Agora Se você Estava sentindo Um vazio Dentro do seu coração A sensação De que algo Estava faltando Aleluia Então Nesta tarde Esse vazio Ele é preenchido Com quem Irmã Adriana Com a presença De Deus Que se você Deixar Ela vai transbordar Aí É só você dizer Senhor Eu quero te sentir Nesta tarde Senhor Eu quero sentir Essa presença Aqui nesse momento Você pode Nesta tarde Dizer assim Senhor Eu não quero Mais me sentir Alguém que foi Esquecido Que foi deixado Para trás Eu não quero Mais me sentir Uma pessoa Sozinha Solitária Senhor Nesta tarde Eu quero Desfrutar Senhor Dessa presença Que enche Dessa presença Que transborda Dessa presença Que me dá Segurança Dessa presença Que vai me dar Forças E que vai Me ajudar A continuar A prosseguir A caminhar Porque antes Senhor Eu pensava Que eu estava Sozinha E estava Determinado Estava determinada A parar A ficar Porque de mim mesmo Não tinha mais forças Porque de mim mesmo O recurso acabou Porque eu achava Que a força Era minha E as coisas Se esgotam E você olha A força Acabou E esgotou Parou Desanimou Estou só Não está Aleluia Não está Você não está só Aleluia O Senhor é presente O Senhor é real Jesus Cristo Está vivo Morreu Mas depois Ele foi ao encontro Daqueles homens Lá no mar Aleluia Oh glória a Deus Meu Deus Que graça gostosa Aleluia Eu fico imaginando Aqueles discípulos Vendo ali O seu mestre Que operou Tantos milagres Que fez tantas maravilhas De repente Eles vêem O Senhor deles ali Aleluia Crucificado Talvez aqueles homens Que dizem Meu Deus E agora Acabou Cadê nosso Senhor Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Ele ainda está no sepulcro Nós estivemos lá Aleluia Nós estivemos lá em Jerusalém Ele vive Entramos no sepulcro Onde ele foi Sepultado Aleluia Mas ele não está lá Aleluia Ressuscitou Aleluia Aleluia Jesus ressuscitou Está no seu alto E suplime trono Glória a Deus Aleluia Ele é vivo Ele é real E ele está presente Ele não está ausente Glória Ele não está indiferente Ele não está distante Ele não está ocupado demais Para que não possa te ajudar Não existe nada adiante Que atrapalhe assim Que impeça de ele te ver Não existe nada Que impeça da mão dele Ser estendida Aleluia E te socorrer E te levantar Aleluia Ei O Senhor está dizendo Para você nesta tarde Você não está só Aleluia Aleluia Recebe igreja Você não está sozinho Poço a irmã Adriana Glória ao teu nome Injustiçada Humilhada Esquecida E daí Você não está só Você tem um Deus Que te levanta Você tem um Deus Que é justiça Que te justifica E que te ama E que está te dizendo Nesta tarde Ei Você não está só Aleluia Eu não sei que presença Você deseja Você deseja ter do seu lado Às vezes você se sente E acha que sua vida acabou Que sua vida está vazia Porque alguém te deixou Porque alguém te esqueceu Ei Jesus não te deixou não Nós é dentro do vício Aleluia Jesus não lhe deixou não Nunca te abandonou Aleluia Muito pelo contrário Somos nós Quem não buscamos Somos nós Que não procuramos por ele Somos nós Que não chamamos por ele Somos nós Que ao invés de olharmos Para o alto Aleluia De buscarmos nele A gente fica olhando De um lado para o outro Aleluia Olha para o tamanho do problema E se esquece De olhar para o tamanho Desse Deus Nessa tarde Não olha para a esquerda Não olha para a direita Está se sentindo aí Encurralado Está se sentindo Sem saída Encurralado Olha para um lado Olha para o outro Não tem saída Eita O escape vem do alto Viu A saída vem do alto Viu É de lá que vem O que você precisa É de lá que vem O teu escape Sabe essa presença Que você deseja Aleluia Que você almeja Você sabe aquele calor Que você quer sentir Não Não está só no abraço Humano Não é bom É bom ser abraçada É muito bom O calor humano É muito bom A companhia aqui Mas você pode desfrutar De uma presença real De uma presença verdadeira De uma presença que te enche De uma presença que te fortalece Aleluia De uma presença que te anima Eita Deus De uma presença que te conduz E Jesus Cristo está aqui Está Mas ele também está aí Aleluia E você pode senti-lo aí Como estamos sentindo ele aqui Aleluia Nesta tarde Aleluia Promessa Promessa de Deus É promessa para ser cumprida Aleluia E se ele disse Para aqueles homens Vai Pregue Porque eu estarei com vocês Todos os dias Ele está dizendo Para mim Para você Meu filho Quando você se deita E dorme Eu estou com você Como está lá no salmo 139 Que fala do Deus Onipresente Do Deus que está Do Deus que é Hoje Não é Não é no passado Não vai ser amanhã Senhor Não tem Não tem a presença Do passado A presença Do futuro Ele foi presente Na vida Daqueles homens Mas ele é presente Hoje na minha vida E na sua vida E vai continuar Sendo presente Amanhã E de eternidade Em eternidade Por quê? Porque ele é Deus Pastora É verdade Porque ele é Senhor Aleluia E ele é o meu Senhor Ele é o Senhor De todos Mas também é um Deus Particular Que se relaciona Com todos Mas também Que quer um relacionamento Estreito e íntimo Com você É se você buscar Ele Você vai achar Aleluia Busca 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 Ele Que você vai achar Chama 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 Por ele Que ele vai ao teu encontro Não perde a oportunidade Não perde não Essa oportunidade É hoje Essa oportunidade É agora O Senhor Está dizendo assim Ei Se você me buscar De todo o seu coração É buscar O Senhor Fala de busca O Senhor Fala de desejo É algo que você queira É algo que você deseje É buscar Me eis E me achareis Mas é quando você me buscar Não é com pedacinho do coração Não é com um tecinho Não é com o que sobra É de todo É por inteiro Porque o Senhor Não se revela pra você Não é só um braço Um dedinho Não O Senhor se revela Como um Deus completo Como um Deus presente Como um Deus que supre Ele supre a sua vida Por completo Aleluia Ele é suficiente Na sua família Ele é suficiente Na sua vida financeira Ele é suficiente Para te curar Ele é suficiente Para resolver Tuas causas Os teus problemas Meu Deus Eu falo de problemas Não falo de um problema Eu falo de problemas Aleluia Não importa o tamanho deles Onde ele se instaurou O tamanho deles Aos seus olhos É sem causa Pra Deus tem causa Seja forte Para Deus Aleluia Pra Deus tem solução Ele sempre tem uma saída Ele sempre tem um escape Eu vou repetir mais uma vez Ele está sentado No seu alto E sublima Aleluia Ele te vê Tu não está escondido Tu pode até querer se esconder Como Elias quis se esconder E o Senhor foi lá Vem Elias Coma pão Meu filho Coma Ande Caminha Ei Não se esconda não Porque desse Deus Você não pode se esconder Você sabe por que Que ele te vê? Porque ele é presente Porque ele disse Que estaria conosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Glória Tome posse Dessa promessa E viva ela Todos os dias Na sua vida Em nome de Jesus Eita glória Recebe igreja É forte Glória a Deus Deus está dizendo Que a tarde A tarde hoje é que? Renovo de promessas E aqui nesse momento Eu quero agradecer A nossa irmã Vilma Vilma Morim Minha oferta de amor Amo vocês Que Deus abençoe Multiplique mais e mais Na tua vida Minha irmã Também amamos Todos vocês É vocês que estão conosco Vá compartilhando Que quando você compartilha Vidas são alcançadas E olha só Nessa tarde aqui Hoje é tarde de promessa Não é esse missionário? Glória a Deus Darde de promessa E se Deus prometeu Ele vai cumprir Muitas promessas E quando a irmã falava aqui A nossa pastora E a missionária agora Confirmando Olha o que é que Deus E eu recebi essa passagem Também hoje Hoje foi Glória a Deus Quando Deus Quando Deus está no negócio Como eu falei pra pastor Ele fala pra vocês Quando Deus está no negócio Quando a gente entrega Os caminhos ao Senhor Está no centro da vontade Não tem nada Que impeça Porque Deus é conosco Olha o que Davi diz lá Diz pra seu filho Salomão Lá em 1 Cronicas 28, 20 Olha aí Deus fala novamente O que é que Davi diz Pra Salomão Seu filho Esforça-te Tem bom ânimo E faz a obra Não temas Não te apavores Glória a Deus Porque o Senhor Deus Meu Deus Há de ser contigo Não te deixará Não te desamparar Glória a Deus Até que acabe toda a obra Do serviço da casa Do Senhor Glória a Deus Qual foi a obra que Deus Deu na sua mão? Qual foi a obra que você pediu ao Senhor? O que foi que Deus prometeu Nessa tarde É tarde de promessa Aleluia E Deus está dizendo Não temas Ele não te deixará Aleluia Não te espante Não te assuste Porque a promessa Que eu prometi Eu vou cumprir Glória Aleluia Receba nessa tarde Renove as suas forças Tenha bom ânimo Olhe pro alto Não faça como a mulher encurvada Não se decepção Não deixe Que a decepção Baixe A sua cabeça Mas que você receba a palavra Não temas Não te assuste Aleluia Não te espante Porque eu sou contigo Glória a Deus E aquilo que você entregou E se Deus disse Ele vai cumprir Eu creio Jesus E nós vamos agora Com Nabuco e Monique Ouvir esse louvor Continue firme Olhando pro alvo Crendo que Deus nunca Nos abandona Glória a Deus Sonhos de Deus Qual o sonho Que você entregou a Deus? Conta com ele Qual o sonho Que você engavetou? Coloca na mão Coloca na mão dele E você terá Então vamos adorar o Senhor Nessa tarde Estava sem esperança Sem forças para caminhar Nada dava certo Só irmãos para me criticar Este disse é sonhador Isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível No anonimato ficará Mas Deus fez de Juvé Que era um sonhador Que escravo, prisioneiro Um governador Que todo o Egito Viu o poder de Deus E os sonhos de José Eram os sonhos de Deus Faça como José Não desista de lutar mesmo Entre as lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé E o vento de honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus Quando Deus Quero exaltar Não importa o que acontecerá Perdi tudo o que eu tinha Os meus amigos me abandonaram Um dia um vaso Deus usou Que ia me prosperar Os meus dias de miséria Nunca mais eu ia passar E hoje com muito orgulho Eu posso te provar Tudo o que eu tinha Perdi Em todo o Deus me deu Faça como José Não desista de lutar mesmo Entre as lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé Pelo tempo de honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Tu nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus Faça como José Não desista de lutar mesmo Entre as lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé Pelo tempo de honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus O verdadeiro servo de Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus É forte Você tem promessa? Qual o sonho que Você pediu a Deus Ainda não realizou? Mas Deus já falou nessa tarde Tem bom ânimo Esforça-te Eu sou contigo Aleluia E o que é que eu quero dizer? Levante a cabeça Levante a cabeça Olhe pro alvo Creia no Deus Todo-Poderoso Aquele que é o dono Do céu, da terra E os quatro cantos do mundo Aleluia O nosso Criador O nosso ajudador O Deus do impossível Aquele que pega a causa Por mim e por você Aquele que não faz acepção De ninguém Porque ele é o Criador De todo ser vivente Na face da terra Aleluia Então decreta a sua vitória Profetize Renove o seu sonho Olhe pro alvo Como diz o salmista O meu socorro Vem do alto Segure Pega na mão do Senhor E diz Senhor Não me solta Eu quero caminhar contigo Eu quero Tão somente Estar no centro Da tua vontade Aleluia Não espere como a mulher Esperou 18 anos Ou 20 ou 30 Mas fique no centro Da vontade E nessa tarde É tarde de renovo Tarde de sonhos Que estavam engavetados Deus está dizendo Nessa tarde Que é tarde de promessa E se ele prometeu Ele vai fazer Aleluia E a palavra diz o que? Tudo no seu tempo Porque se ele nos der a promessa No tempo errado A promessa Eita Deus É perdida A promessa talvez nem se cumpra Nós não seguramos Porque a palavra de Deus diz Que é tudo no tempo do Senhor E o processo é o que? Pra gente ter a promessa É tratamento É limpeza É restauração É botar tudo no lugar Pra que haja Tudo Conforme a vontade do Senhor É necessário Tirar tudo É necessário Ficar na brecha É necessário Passar por Situações Que nós não desejamos Mas Pra que nós recebemos A nossa promessa Deus prepara É como eu costumo De dizer Eu gosto sempre Desse exemplo Adriana E sempre Quando eu passei na minha vida Eu gosto de lembrar dele E boto na minha vida Você compra É como se fosse construir Algo novo Vamos começar Do alicerce Você compra o terreno A casa Porque você faz a faxina Mas a casa já tá pronta Mas pra você começar do zero Você vai limpar o terreno Você vai preparar o terreno Vai fazer o alicerce Vai subindo Você prepara toda a casa Depois você vai imobiliar Pra que a sua casa Fique pronta É assim a nossa promessa O que Deus prometeu pra nós Talvez Eu sei que já aconteceu comigo Sou prova viva Tem algo Na sua vida Que você tem que se desprender Se desprender Pra que a promessa Seja cumprida E qual o primeiro passo Que você pode dar? Tirar aquilo que Afasta da presença do Senhor Tirar aquilo que Desagrada ao Senhor Se não está na presença Não está agradando E ficar no centro da vontade Porque o salmista diz também Missionária Que Deus realiza sonho Deus realiza sonho Até que a gente quer De realizar nossos desejos Mas eu quero estar no desejo Na vontade No centro Da vontade do Senhor Porque o que Deus coloca Pra nós É o melhor É o melhor Dessa terra Então Há uma promessa Na sua vida Todos nós temos Mas entrega Tua vida ao Senhor Entrega Pra se cumprir E não se desespera A palavra diz também Que tenha bom ânimo Às vezes você Às vezes você entra Numa campanha Pede algo ao Senhor Hoje E você quer hoje Deus faz-nos de repente Verdade Deus faz-nos de repente Sim também Mas às vezes Ele quer tratar Às vezes ele quer Botar tudo no lugar Às vezes ele quer arrumar Verdade Pra que você não perca A promessa Pra que você permaneça Aqui a passagem Diz o que é forte Essa passagem O que é que Davi Diz pra Salomão Esforça-te Tem bom ânimo Faz a obra Não temas Às vezes a gente diz É de Deus É de Deus Não temas Não te apavore Adriana Às vezes a gente Não fica apavorada Meu Deus Porque o Senhor Você já pensou O Senhor O seu Deus O meu Deus O Todo-Poderoso Que está no trono Glória a Deus É contigo É comigo É com você Glória a Deus Eita Deus Ainda diz mais Não te deixarei Nem te desampararei Até que acabe Toda a obra Do serviço Da casa do Pai Se for na casa do Pai Até que termine Ele é conosco E vai continuar conosco O que foi que você começou E parou Desistiu Não crê Mas eu estou dizendo Nessa tarde Eu vou cumprir Glória a Deus Aleluia Eu vou cumprir Porque eu sou Deus Eu sou Deus Aleluia Eu sou contigo Glória a Deus Tem bom ânimo Aleluia Nessa tarde Desde o início Que Deus está dizendo Tem bom ânimo Aleluia Então nosso tema hoje Olha como Deus é Deus A gente bota Porque vai na direção De Deus Porque tudo é na direção Dele A grandeza de Deus Qual é a grandeza de Deus? A maior grandeza de Deus É nos dar a vida eterna A maior grandeza de Deus Foi ter nos dado o privilégio De dizer que somos filhos Amado dele Ele deu o seu único filho Aleluia Para que nós estivéssemos aqui Proclamando Cantando Adorando Agradecendo Reconhecemos Que sem ele Nós não somos nada Aleluia A promessa vai cumprir Ele não vai abandonar Porque ele é fiel Tem bom ânimo Creia Creia Tão somente Que o que Deus tem Para mim Para você É grande A grandeza de Deus É grande E qual é a maior grandeza Que eu quero Para a minha vida? A minha garantia No céu A salvação Verdade E a salvação É o principal E para termos salvação É um processo Promessas E cumprindo Sim Mas Deus Quer estar no centro Da vontade Aleluia Da sua vida Creia Essa é a palavra de hoje E nesse momento Nós queremos agradecer Aqui nossas moderadoras lindas Graceline Nós não tocamos louvor hoje Porque nós perdemos aqui A pelícia Eu não sei Aqui procura Mas terça-feira Nós vamos estar aqui adorando Face a face É necessário O Pai É maravilhoso Ele é teu Pai Ele é teu Pai Ele não te abandonou Creia Queremos agradecer Aqui todos Que estiveram conosco Todas as moderadoras Todos que estão assistindo Que vão assistir posteriormente E nessa tarde É Deus Vai cumprir Deus não te abandonou Deus não desistiu Tem bom ânimo E eu faço o convite Nesse momento Quer fazer parte Dessa família? Quer segurar Na mão de papai? Quer que Deus Realize seus sonhos? Quer que Deus Cumpra a promessa Na sua vida? Entregue-se a ele Quer um renovo de aliança? Entregue-se a ele Creia Ele está dizendo Que não desamparou Ele não te abandonou E jamais te abandonará Ele vai cumprir Em nome de Jesus Amém Eu profetizo nessa tarde Que todas as promessas Mas promessa de Deus Viu? É as de Deus Porque quando Deus Diz ele cumpre Porque ele é fiel Você tem que crer E quando Deus fala A presença dele aqui Está gostosa Porque Deus Ele é maravilhoso E o Deus é grande É soberano Aleluia Ele é fiel Para cumprir E as grandezas de Deus Não é bem materiais Não gente É a paz Que excede Todo entendimento É a paz Que nos dá O refrigério O fardo leve Tirar aquela carga Seja qual for A área da sua vida Que esteja Pesado Sobrecarregado Deus é fiel O fardo dele é leve Quando a gente Tira a carga Entrega para ele Tudo fica mais fácil Aí pastora Você quer dizer que Eu não vou passar Por mais nada Passa sim Porque crente Sem luta Não é crente E onde é que Deus Vai ser glorificado Através da sua vida É verdade Então nesse momento Tem alguém Para Jesus Tem alguém Nesse momento Que quer Renovar sua vida Aos pés de Jesus Renovar a aliança Que foi quebrada Aliança que você Foi afastando Afastando Desacreditou Por decepções Seja lá qual for Mas o nosso Deus E vem E vem E a palavra foi forte Cumprir promessas Promessas Para nos chegarmos Na verdadeira vida eterna Que é a nossa salvação Lá não vai ter choro Lá não vai ter choro Lá não vai ter dor Lá é só alegria Lá os caminhos É de ouros Lá é tudo paz Lá não vai ter lamentações Porque o nosso Deus Já passou tudo por nós Aleluia Glória a Deus Por essa certeza Aleluia E aqui antes Das nossas orações Eu quero aqui fazer Um lembretezinho A você Que quer ir Realizar um sonho De Israel E a Israel Não é quem tem posse Mas é quem deseja E como eu já falei Nessa tarde Se Deus prometeu Algo na sua vida De você pisar Na terra santa Creia Nós temos a caravana Agora Em junho E em agosto Você pode passar Um Assim Um momento Maravilhoso Como a missionária Como eu já fui duas vezes E a Adriana também Quer ir novamente Em nome de Jesus Você conhecer o pocinho Você Você pisar Onde Jesus pisou Você passar Você sentir Verdadeiramente O momento Onde Jesus passou Você sentir Esse refrigério E saber Que você está Na terra santa É privilégio É E Deus realiza Adriana É uma prova Viu Viva Viva Milagre Quais morre De chorar Primeira vez Que eu fui Jesus E a segunda E cada momento Que você vai Você sente a presença Porque visitar A terra de Jesus Não é um turismo Qualquer não Verdade Não é turismo Mas sim Você viver Aqui Você está Imaginando Mas lá Você vive Tudo Que você comeu Nessa tarde Sobrenatural É verdade Então tem alguém Para Jesus Então entre em contato Coloca aí o contato Da nossa amada Minha amada querida Da Atalaia Tu E tem uma coisa Ela foi levantada Por Jesus Para realizar Ações Deus toca Eu não sei O que que Eu não sei É Deus Que coloca a mão Né Adriana É isso Que Deus faz Você chega lá A través dessa mulher De Deus Ela faz tudo Para realizar Desejo Então bota aí o contato Da nossa amada Aninha Da agência Tá lá E atua Essa agência Maravilhosa É levantada Por Deus É um local É uma mulher É um casal De Deus Que Foi tocado Para fazer A obra do Senhor Para levar as pessoas A terra Santa Ela faz de tudo Para que você Chegue lá Amém Tem um encontro De casais Também né Pastor Tem um encontro De casais E também tem agora Também né Você vai ter O encontro de mulheres Agora em setembro Isso Próxima semana É É A próxima semana Né em setembro Agora Isso É agora Ninha Estou confundindo É agora De mulheres Não Pastor Não é o encontro De Caparecida Borges Não é o próximo ano É o próximo ano Estou com o menino Aqui hoje Sim sim É o próximo ano Ela botou aí sim O encontro de mulheres Em gramados Com a nossa missionária Também é maravilhoso Momentos Como a gente Tivemos lá No No Reme É um momento Onde você Tem Tem Compartilhamento Do momento Com Deus Mas o melhor Momento Que eu digo Para você É você ir Para Israel Pisar na terra Sota também Mas tem aí A nossa amada Aninha Entre contato Que ela dá Todos 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 Ó Sarinha está botando Que é em setembro 2023 Ah é o próximo ano Também Pronto É em setembro Gramado A Sarinha está nos acompanhando Gramado Encontro de mulheres Tem Encontro de casais Em Foz do Iguaçu É só entrar em contato Com a Aninha E tem a coisa Você entra Porque De repente As vagas são limitadas Porque essa agência Eu indico Amém Amém Pastor A irmã Marcelene Silva Deu sim para Jesus Aceita Jesus Sim Marcelene Silva Festa no céu Esse é o melhor momento Toda arrupiada Esse é o melhor momento Que Deus gosta É você compartilhar Com essa fonte E você tocar em vidas E levar para o reino de Deus Amém E também a irmã Maria Edenede Que está renovando a aliança E também o irmão Carlos Almeida Que declarou aqui Que está aceitando a Jesus Para a glória de Deus Então são duas vidas Para Jesus E nesse momento Deixa eu ver Que é o nome Marcelene Silva Tem mais alguém Ou Glória Essa é a melhor parte Adria Ou não é É sim Essa é a melhor parte Você está falando de Deus E você ganhar A alma Ser usada Para alcançar a vida Para o reino de Deus É festa E nesse momento Agora o céu Está em festa Verdade Está para a glória de Deus É a melhor parte Para que Deus Seja glorificado É você ganhar A alma para o reino de Deus Primeiramente O reino do céu E a grandeza dele É isso Ele vai dar Tudo o que você pediu Mas primeiramente Busque o reino de Deus E a palavra de Deus Diz Buscai o reino de Deus E todas as coisas Vos serão acrescentadas Verdade E para as pessoas Que vão ouvir depois Você pode aceitar Jesus Aí na sua casa Sim Porque quando você diz Sim para Jesus O Deus que te vê Que está perto E que está presente Ele mesmo vai anotar lá O seu nome Com a sua mão E na programação Na programação Você pode dizer Eu aceitei E Deus recebe Isso Não perca tempo Nós estamos vendo No mundo Que a gente tem que estar Mais do que nunca Perto do Senhor Mas vamos orar Que as horas Estão se avançando aí Vamos sim Que tarde maravilhosa E terça-feira foi Festa nos céus Para mim foi O melhor momento É agora É verdade Agradeço a todas As moderadoras Lindas Deus Amada Saudade de você Uma sonha 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 é brega Eu creio que As pessoas que desejam Que vem Peça a Deus Para realizar E serão bem-vindas Para comer do nosso cuscuz Do nosso feijão Meu cuscuz da irmã Adriana O feijão da irmã Adriana Nesse período de festividade Sete anos Sete é o que Adriana? Do dia 20 É o dia 27 Não Sete anos Da pão da fita Sim, sim Sete anos É o número da perfeição É sete anos É verdade Sete anos que nós estamos glorificando Com vocês Então Se Vim Sejam bem-vindas E que Deus venha Nos multiplicar Muito feijão Muito cuscuz Para comer conosco A tapioca Venha Em nome de Jesus Serão bem-vindas Ora e Deus vai realizar o sonho De 22 a 23 E venha Porque a pão da vida é festa A pão da vida é isso É viver O amor É caminhar É estar no centro da vontade É dar de comer a quem tem fome Dá de vestir Dá água Para quem tem sede E viver Sentir É viver Verdadeiramente O amor de Deus O amor Que só Ele nos dá O amor Que nos constrange Que nós não somos merecedores Então esse trabalho A gente já fazia tempo Né? Então Sejam bem-vindas Venha comer cuscuz Feijão E o que tiver Né? É sim Ou glória Ai chega Tô aqui Só Jesus sabe Que a gente pudesse compartilhar Com o que a gente sente Mas você pode sentir Se entregando pra Jesus Glória a Deus Como diz a palavra De todo o seu coração Nesse momento Nós vamos aqui Senhor Agradecer E entregar Aqui Sim Jesus querido É todos eles que aceitaram É isso A irmã Marceline Silva A irmã Maria A irmã Maria Edneide E o irmão Carlos Almeida Esse aqui é o que aceitaram Isso É isso Minha irmã Maria Essa daqui Ela renovou ali Esses três aqui São Isso Eita Jesus Vamos orar aqui Nós aqui Vocês aí E vocês que vão assistir Posteriormente Como a missionária já disse Você pode declarar Jesus Eu quero Procura uma casa do Senhor Que é na casa do Senhor Hospital do Senhor Onde a gente encontra A paz Olhe pra Jesus E Deus disse nessa tarde Eu não te abandonarei Glória a Deus Aleluia Senhor meu Deus e meu Pai Senhor nós estamos gratos Regogizados Senhor Entregando Pai Os teus filhos Nas tuas mãos Que declararam Pai Que quer Senhor Caminhar contigo Pai escreve o nome De Vilma Mourinho Marcelina Silva Carlos Almeida Senhor Livro da vida Senhor E da Maria Edneide Que está renovando a aliança Pai Que o Senhor possa encher Que eles possam sentir Neste momento A tua presença Pai Sim Senhor Jesus E que o Senhor Venha neste momento Fortalecer Sim meu Deus E eles crentam somente Caminhar e crer Que olhem só pra ti Pai escreve Senhor Sim Senhor Jesus Que eles possam permanecer Segurados na tua palavra Na tua fé Senhor Em nome de Jesus Inabalável Sim Senhor Jesus Que sem ti nada somos Escreve Pai Glória a glória a Deus Nós entregamos Na tuas mãos Senhor Nós entregamos Essa tarde Todos que estiveram conosco Sim Santo Deus e eterno Pai Pai neste momento Nós te entregamos Aqueles que estiveram Os que vão estar E que o Senhor E que o Senhor possa visitar Abençoar E fazer o que nós não podemos Sim Deus Porque só o Senhor Conhece Pazinho querido Abençoa Sim Jesus Senhor nós te pedimos Neste momento Pela vida Que colaboram Que abençoa A tua obra Que o Senhor Venha realizar A tarde de hoje Foi de promessa Que o Senhor Venha cumprir Mas nós reconhecemos Que é no teu tempo É da tua forma Mas nós somos gratos Pai Abençoa Pai Essa tarde O teu povo Essas famílias Que são aqui Representadas Pai Visita Cada área Senhor E todas as petições Todos os agradecimentos Tudo que entregamos Nessa tarde Sejam recolhidas E que o Senhor Venha fazer Pazinho Em nome de Jesus Conforme a tua vontade Nós te agradecemos Por tudo Pela festa Dos céus Pelas vidas Alcançadas Senhor Continua conosco Abençoa Pai O teu anjo A quem tu tem levantado Para essa obra Abençoa Todas as moderadoras Todos Pai Que colaboram Os de perto E os de longe E continua conosco E se assim O Senhor Permitir Nós estaremos aqui Na próxima terça-feira Para a glória Do Senhor E que todos Aqueles Pai Que receberam A tua porção Benção Senhor Portas abertas Sejam qual Qual a área Que o Senhor tocou Em nome de Jesus Sejam tocado Para que vim compartilhar Para edificar a vida Em nome de Jesus A Céline Aos olhos do mal E nós somos gratos pelos nossos Amigos, pelas nossas ovelhas Por todos E até pelos nossos inimigos Que o Senhor venha Abençoar, visitá-los E continuarmos orando Em nome de Jesus Porque a pão da vida É a essência do amor de Deus E que Deus continue conosco Nos fortalecendo, nos guardando Repito mais uma vez De todo o mal e fazendo o invisível Nos reveste em todas a armadura E continue orando Sem cessar, como diz a tua palavra Que Deus abençoe a todos Que Deus continue conosco Nos guardando, nos abençoando E hoje foi tarde de promessa Receba Eu profetizo em nome de Jesus Pela autoridade que Deus nos dá Que todos os pedidos Todas as promessas Sejam cumpridas Mas eu peço também, Pai, que a palavra Deus diz Que covardes não entrarão Nem também tímidos No reino do céu Que todos sejam tocado E venham engrandecer E glorificar o teu santo nome Amém? Amém Fica na paz do Senhor Beijo no coração de cada um Né, missionária? Fazer que nem um cachorro Sinta assim, abraçando Ai minha filha Olha aí Isso aqui são representações De todos vocês E você pode ter certeza Que são muitos Muitos, muitos, muitos Muitas ovelhas Amadas E especialmente por nosso Deus A palavra de Deus A palavra de Deus diz que o quê? Que Ele é conosco É sim E vai continuar Amém? Firme na promessa Firme na promessa do Senhor Amamos vocês Firme na promessa do Senhor Jesus É, pastor, eu sou desafinada Fica na paz Beijo E logo mais a noite O pastor vai fazer Clínica da Alma Pessoal gosta É maravilhoso Fala comigo também Olha, um abraço Fica na paz Da irmã Da irmã Carmen Um abraço Viu, linda Olha, você já Vamos aqui dar um abraço Olha, você sinta abraçada Abraça aí Para os quatro cantos da terra Sinta aí Receba esse abraço gostoso No céu, na terra Embaixo da terra Verdade Vamos embora Maria Paixão, minha linda Sonho maravilhoso Paixão, eu fiquei tão feliz Saber que eu tava representada Lá em Londres Pela irmã Chiquinha Ai, Chiquinha Ai, coisa linda Jesus é bom Amamos todos vocês Eita, cadê nosso socorro? Onde é que para? Para aqui Vamos ver Para aqui Em nome de Jesus Sim? Sim Sim, certeza Certeza Então, ó Fica na paz do Senhor Jesus Até logo mais a noite Clínica da alma Continua conosco Compartilhe Deixe seu joinha E que você fazendo O seu compartilhamento Você vai estar alcançando E levando a palavra de Deus Verdade